Como é que é, malta do aço? Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos aqui a mais um vídeo no Bunker. Vocês pelo título, pela capa, já viram o que é que vamos falar? Vamos falar hoje do nosso Polo Solidário. Sim, já temos vencedor para o Polo Solidário e o vencedor é o Sérgio e a Patrícia e aqueles três meninos que, se vocês acompanham as minhas redes sociais e devem conhecer o acontecimento, eu não vou estar aqui a alongar tudo, passem para o canal do João, que o João explica melhor isso. As redes sociais também explicam muito bem isso, mas basicamente esta família, o Sérgio e o Patrícia e os três meninos, três filhos, agora no Natal, salveu o dia 26, ficaram sem nada. A casa ardeu, ficaram sem nada. Imaginem, e vocês que estão na vossa casa, quentinhos, o vosso conforto, o vosso lar, de repente terem que sair de casa, com a roupa que têm no corpo e ficar para lá tudo. Camas, mobílias, brinquedos dos meninos, histórias, fotos, tudo. Ficarem sem comida, sem casa, sem roupa, sem nada. Saírem de casa com a roupa que têm no corpo e olharem para trás e estar tudo em chamas. Bem, eu a falar disto até me custa porque sou pai e não sequer me revejo numa situação dessas, sem brinquedos, sem nada, isto até me corta o coração e não me quero imaginar nem de perto numa situação dessas. Essa família ficou desolada, ficou sem nada, mas graças a Deus, e Portugal é um país extremamente solidário, está a ter apoio, está a tentar reconstruir a sua vida e está tudo a ser bem encaminhado. Portanto, nós não tínhamos ainda vencedor para o nosso polo, porquê? Para já dar já uma explicação porque é que o polo não foi entregue no Natal. Devido à pandemia, pá, o carro andou de oficina em oficina, ou pessoas tiveram doentes, ou pessoas tiveram de quarentena, o carro teve que estar parado, não foi mexido, etc. Não conseguimos mesmo entregar o carro no Natal, pá, infelizmente ou felizmente, neste caso agora para esta família, a gente teve que adiar para Janeiro e está aqui escolhida a família que vai, que vai não, já venceu, o João já falou com eles, eles não queriam acreditar que eram os vencedores do polo que iam ter um carro no vinho. E outra coisa, muita malta diz, é pá, o carro demorou tanto, malta, isto não foi uma simples muda de óleo e filtros, o carro levou tudo, motor, pintura, a chapa, travagem, pneus, jantes, detalhes, estofes, o carro levou tudo, seguro, é pá, vou-me esquecer de muita coisa, porque o carro levou, efetivamente levou tudo. E o homem nem queria acreditar que ganhou um carro que não lhe vai dar problemas nos próximos anos, um carro arranjadinho de A a Z, e pá, parabéns, não sei se irá ver este vídeo com este agora, com este reboliço todo, mas parabéns, foram os vencedores do nosso polo solidário, o polo é vosso, se estiverem a ver o vídeo, depois se esta família necessitar vender o polo para fazer dinheiro, há outras prioridades, que não são os carros, não é? Nós vamos ajudar eles, vamos partilhar, se algum subscritor depois quiser ficar com o carro, pá, a gente ajuda-os nisso, mas pronto, o polo é vosso, pá, se quiserem ficar com ele, lembrando, não foi um polo com uma revisão, foi um polo restaurado de A a Z, motor, suspensão, travagem, pneus, jantes, pintura, tem seguro, tem selo, tem inspeção, tem tudo, é um carro que esta família pode circular, que não vai ter problemas, não foi cá uma mudadora, foi tudo de A a Z, obrigado a todos os patrocinadores que nos ajudaram, sem vocês isto não era possível, mas depois a gente irá fazer mais vídeos sobre isto, para o que é que eu quero fazer este vídeo? Malta, a gente tinha combinado no início deste tema que o carro iria carregado de comida, ia ser o carro oferecido, carregado de comida, a gente, temos aqui dois problemas, primeiro, não podemos fazer meetings, ajuntamentos e tal, para recolher essa comida, e depois, a família não tem onde guardar, ela está alojada numa casa da Segurança Social, da Câmara, não tem frigorífico, não tem armários, não tem nada, não tem onde guardar, portanto, toda a comida que vocês nos iriam trazer, a família não tinha, a gente ia entregar, e eles não tinham onde colocar, portanto, temos que esquecer a parte da comida, das roupas, pá, dos brinquedos, eu estava naquela de fazer um meeting para angariar brinquedos, para dar às crianças, mas eles não têm onde brincar, não têm onde guardar, etc. Então, o que é que eu e o João decidimos? Não queremos dinheiro, não vamos levar dinheiro nenhum para as pessoas, o que é que a gente ia pedir? A gente vai estar, quinta-feira, próxima quinta-feira, dia, já me esqueci outra vez o dia, dia 7, sim, aqui é, eu sou muito despassarado, no Fórum Montijo, nós vamos estar no Parque Estacionamento, junto à bomba de gasolina, vá, para ser um ponto de referência, junto à bomba de gasolina, e o que é que a gente quer que vocês façam, se puderem? Vão lá, vão a lojas, vão ao continente, vão a qualquer coisa, e tragam aqueles cartões oferta. A gente vai chegar à pessoa, às pessoas, e damos os cartões de oferta, pode ser do continente, pode ser de roupas, pode ser de brinquedos, não precisa ser muito dinheiro, imagina, se for um cartão de 10 euros, vocês juntam-se 4, 5 pessoas, e compram todas um cartão, dará, se calhar, 2 euros, 1 euro a cada um, e a gente vamos recolher todos esses cartões oferta, e vamos dar às pessoas, agora, conforme vão necessitando, vão comprando o certo para o espaço que têm, e quando a casa estiver arranjada, quando eles estiverem novamente alojados, aí sim vão poder usar esses cartões para comprar roupas novas para os filhos, coisas para a escola, roupas para eles, tudo, tudo, vocês, eles perderam tudo, eles não têm nada, portanto, quinta-feira, meeting, tragam cartões oferta, não interessa o valor, não interessa a quantidade de pessoas que está a comprar esse cartão, ok, a gente não aceita dinheiro, não vamos levar comida, nem brinquedos, porque eles não têm onde guardar, volto a repetir, vamos aceitar cartões, oferta, do que quer que seja, sendo, se calhar, não estou a fazer publicidade a nada, mas se calhar, de um continente, seria mais fácil, porque aí têm tudo, desde comidas, desde roupas, desde brinquedos, material escolar, se calhar é uma maneira fácil, um cartão simples, e acho que há, eu acho que até há de 5 euros, portanto, duas pessoas dá 2 euros e meio, 5 pessoas dá 1 euro a cada um, pá, esperamos por vocês, o meeting vai ser, marcamos às 8, e até às 10, porque depois às 23, é o recolher obrigatório, íamos vos pedir, que não ficassem por ali, pá, claro que a gente gosta, de falar uns com os outros, mas, pá, não dá, está aí o Covid, está aí a pandemia, e está a ficar muito grave, mascarilha, gel, chegam, dão-nos o cartãozinho, a gente guarda, agradecemos, mas não fiquem por ali os juntamentos, porque senão, vai atrair autoridades, ou o que é que seja, e vai dar ali um 31, e não há necessidade, volto a repetir, quinta-feira, das 20 às 22, cartões oferta, o que puderem trazer, não interessa o valor, não interessa quantas pessoas são, todos esses cartões, vão ser entregues à família, não vamos aceitar dinheiro, não vamos aceitar comida, não vamos aceitar roupas, porque eles não têm onde guardar, malta, partilhem este vídeo ao máximo, façam com que chegue, ao máximo pessoas possível, porque quantas mais pessoas, levarem cartões, mais facilmente a esta família, sem direita, e vai tudo correr bem, nós já falámos com a família, posteriormente, quando isto avançar, eles deixam-nos ir lá, falar mais uma vez com eles, o que quer que seja, fiquem atentos, às nossas redes sociais, porque sábado, eu e o João, vamos para o norte, vamos buscar o polo, vamos entregar o polo, à família, mas antes de entregarmos o polo, vamos fazer, um mini-meeting destes, para recolher cartões, no norte, na zona do Porto, não vamos poder, lançar um vídeo disso, mas, fiquem atentos aos nossos, instagrams, facebook, que a gente vai publicar lá, malta, vamos estar, tal hora, em tal sítio, e tem que ser assim, no gás, porque a situação, assim o obriga, ok? Malta, o vídeo se calhar ficou longo, mas, pá, tinha que dizer estas coisas, são coisas que fazem parte do tema, e tem que ser, vá, fiquem bem, um grande abraço, e um grande gás!